Tratar precocemente a fase inflamatória, porque assim podemos ter mais chance de evitar uma deformidade maior no pênis. Antes de você começar, não deixe de assistir o primeiro vídeo do capítulo anterior, sobre as fibroses penianas. Como fazer o diagnóstico? O diagnóstico é através da história clínica, da deformidade adquirida, tendo ou não tendo dor à ereção. Também o diagnóstico pode ser feito ou por você, ao palpar o pênis flácido e sentir caroços no pênis. E também através de uma intervenção, uma pergunta, numa relação médico-paciente através da telemedicina, associando a história clínica, a orientar você a fazer a palpação do pênis, você enviar fotos, às vezes com pênis ereto ou semi-ereto, porque eventualmente você não tem uma qualidade de ereção boa, você não consegue enviar uma foto com ereção máxima. E mesmo com baixa ereção, já dá para ter alguma informação adicional, que através da telemedicina a gente pode hoje te auxiliar. Essa telemedicina é feita à distância, muitas vezes com esses recursos de videoconferência, vídeo WhatsApp, Google Meeting e outras plataformas que a gente pode utilizar. É importante, quando temos a oportunidade de conversarmos, a relação médico-paciente, você passar o máximo de informações, seja informações clínicas, informações da evolução da deformidade, quanto tempo ela surgiu, se ela ainda está evoluindo para saber se chegou num ponto de estabilidade e também, se possível, enviar uma foto somente do pênis, em ereção máxima, com uma visão de cima e uma visão lateral, para que assim eu possa, ou qualquer outro urologista, possa auxiliá-lo à distância. Um outro recurso para avaliação dessa condição que eu já enumerei, seria a avaliação presencial. A avaliação presencial, eu terei o recurso, como médico, da palpação, eu terei recurso de fazer o próprio exame do seu pênis, com uma ereção induzida, farmacologicamente induzida, ou seja, no consultório, é possível induzir uma ereção, mesmo sem desejo sexual, e uma vez induzindo essa ereção com medicamento, é importante a associação da ultrassonografia do pênis com o recurso do Doppler. Essa ultrassonografia permite avaliar a extensão da fibrose, se ela é superficial ou profunda, se ela está calcificada, ou seja, depósito de cálcio, quando tem depósito de cálcio, sugere uma fibrose mais antiga, e os medicamentos, geralmente, não agem bem quando a fibrose está calcificada, ou seja, é possível avaliar o grau de curvatura, o afinamento, os fluxos sanguíneos dentro do pênis, eu preferencialmente, quando, através de uma telemedicina, eu sinto que a evolução está desfavorável, ou o tempo de evolução, muitas vezes, nos guia para você vir presencialmente, e eu ter a oportunidade de fazer a indução da ereção, e a ultrassonografia do pênis com Doppler. Esses exames, o ideal é que seja feito pelo urologista, pelo cirurgião que tem experiência na cirurgia peniana, porque ele tem uma função não só de diagnóstico, como também de planejamento terapêutico. O que seria esse planejamento terapêutico? É possível tratar essa sua condição com medicamento? Ou as probabilidades são extremamente baixas, e o seu caso seria cirúrgico? E se for cirúrgico? O fato de eu ser o cirurgião, eu conhecer a anatomia do seu pênis, particularidades da sua fibrose, aonde passam os vasos, o fluxo sanguíneo, eu vou poder indicar a melhor técnica para cada caso, porque não existe uma técnica única. Eu vou indicar, então, a melhor técnica. É só um alinhamento, uma incisão com enxerto, é uma retificação com ou sem a colocação da prótese. Tudo isso, esse planejamento. Primeiro, tratamento medicamentoso ou cirúrgico? Quais os tratamentos medicamentosos? Ou se é cirúrgico, qual a técnica melhor empregada para o seu caso? Por isso que o cirurgião com experiência na cirurgia peniana, fazer esse exame é fundamental para definir a melhor conduta, seja ela medicamentosa, seja ela cirúrgica. Gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perderá o último capítulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho